Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi Por que não dedurou ninguém? Por que não dedurou ninguém? Eu acho que eu sou isso. Outra coisa é sobre a Casa da Morte. Eu fui lá na Casa da Morte, eu fui lá no Centro de Interfesos e Direitos Humanos de Petrópolis e lá eu saí com um dos companheiros que trabalham lá e eu falei assim eu quero visitar a Casa da Morte lá e eu e a Xavier, que é uma militante de histórias de familiares mortos, desaparecidos políticos, e o rapaz, um companheiro, desculpa, eu não lembro não. E nós saímos de lá e começamos a tirar foto da casa, certo? Aí saiu o proprietário, afinal também não sabe se você vê uma pessoa lá de dentro. O que é que vocês estão fazendo aqui? Tirando foto por quê? Aí nós ficamos até com um peito de surpresa, porque realmente existe uma pessoa vai na porta da minha casa e tira a foto e eu não queria saber por quê, né? Aí eu me identifiquei falando que era trabalhava na Presidência da República e que nós soubemos que ele era a Casa da Morte e que nossos filhos conheceram. não tinha nada ali contra ele, ele falou aí, onde o senhor, quem é? Eu também aproveitando para dialogar. Ele abriu a porta e me chamou para entrar. Aí ele falou assim, nossa, naquela época eu não tinha tido o diabo nem direto do centro, tinha mais que uma ex-mulher dele, que já tinha emprestado esquecimento, ele desceu. E chegamos a entrar ali na garagem da Casa da Morte, aonde eles, segundo o carro do guerra, eles tiravam o cadáver, né? Entravam as pessoas, subiam para o livro, tiravam o cadáver e eventualmente ia incinerar em na Usina do Camarim. Então, eu acho essa ideia muito boa. Eu acho que se nós tivéssemos, em cada município, em cada cidade, onde houveram tortura, a gente tivesse o nosso museu, por que não? Fala com esse cidadão que está falando isso, se ele for na Argentina, ele vai encontrar muitos museus da residência. Se ele for no Chile, ele encontra. Se ele for no Paraguai, que é mais tardio a tradição, né? E fala com ele, mas se ele quiser ir na Europa, o que ele pode achar que a Europa é é modelo para só alguma coisa, ele vai em Berlim, ele vai andar no quarteirão inteiro, que é uma homenagem, tipo um cerimonial, memorial, um negócio local. E aí, outros, você entendeu? Então, é um trabalho de memória para gerações. Então, o proprietário tem problema de ressarcir, porque ele eventualmente tem a casa do pai. Eu também não sou contra isso não, no direito dele, né? Agora, ele tem que compreender que tem um problema maior em toda casa que a gente precisa ser resolvido. E aí, a Fernanda falou da morte da Sônia, né? A Sônia morreu junto com o Mineiro, que era um morante dela, que era Antônio Carlos Bicadana. E Antônio Carlos Bicadana foi guerreiro comigo. Esse foi um dos caras mais impressionantes que eu conheci na minha vida. Mais impressionante. Porque tem uma geração de jovens que não tinha medo de nada, absolutamente nada. A morte, infelizmente, não existia. E quando ela veio, eu penso que foi bem-vinda para ele. Não que ele quisesse morrer, mas porque ele já começa dedicado à sua vida uma causa. Então, e nós sabíamos que, muito provavelmente, a chance de morrer era mais do que de sobreviver. Então, ele chama-se... Ele era estudante da Escola Técnica de Ouro Preto, Federal Europeiro. E foi da Corrente, depois foi treinar em Cuba, voltou, foi pro GTA da LN e morreu combatendo. Entendeu? Então, ele e a Sônia. Às vezes, a Sônia, porque houve uma... Tem um problema de família. Família é um problema muito sério. Tem famílias que a dor é tão grande que eles não exteriorizam a luta, certo? Tem um problema assim que a gente tem que respeitar. Nós trabalhamos com memória. Às vezes, nós queremos fazer uma coisa de familiar, porque o senhor não aguenta mais. Você tem que respeitar o tempo das pessoas, o músculo das pessoas, o catástro das pessoas. O problema explica o rol das pessoas. Então, como diz o outro, entendeu? São... A gente até hoje acha que o filho vai aparecer um dia na porta da casa para lhe dar um último beijo. A gente também tem que, vamos lá, alto lá, tem... Você tem que respeitar certos padrões de civilidade, de igualdade e coisa assim. Bem, então, eu falo por aqui dizendo que nós... Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e, não só por isso, mas por várias razões, financiei sistematicamente a tortura nas cadeiras. Na verdade, nome geral, estou falando que é 100%, que eu não conheço. Nome geral, método investigativo ainda da polícia brasileira, que não é baseado em tortura. Ou em pressunção de culpa de qualquer cidadão do prédio. E os métodos investigativos modernos, você já viu que não seja de tortura, de agressão de direitos humanos, são um pouco praticados. Eu conheci agora com o delegado ali, que eu não conhecia, que eu fui ter entrevista na televisão e depois ele falou, não sei o que ele falou também, que eu já vim embora, pra cá. E antes de... eu já falei, olha, é delegado de polícia. E aí eu falei, estou cá para ele, eu não sei, eu tipo, por quê? Eu, polícia, eu sempre tive um receio. Ele falou, ah, mas essa polícia não é daquela época, não. Eu falei, ah, ainda bem. Aí fui dialogando com ele, né, pra também saber o que tipo de polícia nova ele é, entendeu? Não vou fazer juízo que eu não conheço, seja delegado da minha parte. Mas é bom que eles saibam que, né, que tem gente vigilante sobre o seu trabalho, pra que não se reproduza com o passado. Mas que se reproduz hoje, reproduz. É triste dizer isso, mas reproduz. Ainda tem força para sugerir que sempre é hora...